A comissão de arbitragem na Federação Paulista de Futebol realizou uma coletiva de imprensa na sede da entidade para divulgar as novidades para a próxima temporada. Uma delas é a renovação por mais um ano da parceria com a Motorola, responsável pela radiocomunicação dos árbitros. A Federação Paulista tem inovado, nos últimos dois anos falamos com outras federações, mas o nível de comprometimento, de profissionalismo que nós encontramos na Federação Paulista foi um diferencial. O fato de estarmos indo para o terceiro ano desse tipo de comunicação, acho que consolida uma parceria de sucesso. Outra parceria também foi feita para 2009, entre a Federação Paulista de Futebol e a Faculdade de Medicina do ABC. Fora uma avaliação física e cardiopulmonar, nós integramos outras especialidades, como neurologia, psicologia, nutrição, em que a gente pudesse ter uma condição melhor de melhorar a performance dos árbitros, tanto física como emocional. Além dessas novidades, a comissão de arbitragem ainda anunciou que no Paulistão de 2009, os árbitros e assistentes serão divididos em equipes fixas e atuarão juntas durante toda a competição. É uma experiência que nós vamos fazer, fixando o árbitro com seus dois assistentes. A gente espera que haja um comprometimento maior deles com o acerto, né? Com isso, vamos ver se a gente consegue ter uma margem menor de erros durante a competição. Os trios fixos de arbitragem já começarão o trabalho em equipe na pré-temporada de 2009, que será realizada entre os dias 5 e 16 de janeiro, com todo o quadro da categoria Ouro de Árbitros e Assistentes da Federação Paulista de Futebol. Para essa pré-temporada, como nós teremos essa novidade que é o trio fixo, o mote será o trabalho em equipe e a decisão da equipe de arbitragem. O poder de decisão. O poder de decisão.